E aí Estamos de volta com mais um sensacional rolês de chá em sol 2 dessa vez acertei no episódio passado eu errei no caso do episódio passado com essa personagem e vamos que vamos agora a que eu tenho que resgatar a princesa e porra, esses ratos são do capeta Ah! Foi! Enquanto eu não der tipo muito dano com a minha magia eu vou ter que estar sempre nessa de fugir bastante Vem pra direção que eu estou batendo Isso! Ah é! Eu mostrei que eu estou com a... Eu tinha botado o ponto, né? No episódio, mas eu não usei tipo Então, level 1 é assim Logo mais eu vou estar com o level 2 Só que o que acontece Pô! Ela é boa Pelo visto ela é boa pra Single hit, né? Pra... X1 Mas... Pô! Pra um galerão é meio ruim Não sei, não sei como vai conhecer depois quando ela estiver maior Se vai tipo pegar várias pessoas tranquilo ou sem nenhum erro Mas a princípio eu estou... Gostando dessa habilidade virada aqui Estou tranquilo com ela Mas é bom ter uma habilidade secundária Principalmente no momento que, pô! Realmente eu... Eu sei que vai ter mais de que eu vou usar habilidade divina E não vai tirar desgraça nenhuma Por exemplo, tem chance com esses caras aqui Ah não! O personagem vai... O personagem vai... Eu estava achando que com ele... Eles iriam... Ser problemáticos Pra vencer com o vento Mas... Foi tranquilo Agora... Meu braço Opa! Cara! Eu acho que essa... Esse tá seu save que eu estou mais conseguindo Cara! Mas até agora... Eu consegui bastante coisa Em vídeo não tanto, né? Mas as vezes que eu repetir a fase Pô! Eu consegui bastante parada É só dar meu banco, né? Opa! O peito Quebra aí! Quebra aí! Quebra aí! Quebra aí! Quebra aí! Quebra aí! Hum... Olha lá! Estou cheio de pontos Que que eu vou... Cara! Como eu consegui... Opa! Eu vou... Vou botar logo em Meditate Que eu não tenho nenhum livro de Blast 2 Então... E vou botar o... Não! Prazer não! Tá louco! E... Freeze! Depois quando eu par de novo Eu... Fico com o Freeze Lengal 2 Já nos status... Eu vou botar... Seis pontinhos aqui... O resto... O resto... E... Indenigência... Aqui eu já matei, né? O rato que tinha aqui... E... 触-e... Ui... Lim Bi... haltá! Quebrador... De đó... And ''... Quietão'' De... honorary... Justo em cima... Lá! Então essa é isso, depois que eu botar Freeze Level 2, aí eu volto para o Blaze, só que aquilo tipo, pô, enquanto eu não tiver o livro Level 3, não tem tanto assim para aquilo, principalmente porque eu estou com um livro muito, muito bom, porque ele aumenta a minha inteligência, acho que 4 pontos, sei lá, Olha só, só de eu trocar o livro, já que é tipo, 16 SP Ai, ai eu acho que para isso ela também tem alguma coisa Ah, sei lá Aqui, aqui tem Tem aqui no final, acho que é baú, baú Do outro, se eu não me engano, o que tem no final é umas aranhas Pô, estou demorando muito para abrir baú batendo, meu Deus do céu Eu não vou ficar com o botão, o plano dessa magia aqui, se ela encosta em parede ela se dissolve, isso é ruim pra caramba Vai lá Parada aberta ela funciona, não é? Ah, vou deixar, não vou deixar, não, não vou deixar, não pra ela, não, mais uma hora Ok, usa claro, valeu princesa, valeu Natalinha, e é isso aí, princesa resgatada, tudo certo, e será que essa roupa cabe em mim, não cabe, quem cabe essa desgasta, só uma clériga, será, será que isso é bom? Opa, cai, opa, tem coisa que eu, ué, ah tá, ah é uma coisa que eu não sei, eu não sei se o golpe de gelo, eu não sei se o golpe de gelo, ele, ele quebra, o anel de linhas, isso aqui é bom para mim, porque eu estou com um anel de bestreza, ah, o que essa merda faz? Tá, vamos checar, ah lá, isso é bom, pô, eu demoro tanto para abrir essas coisas, pô, bom saber, agora tem uma grande utilidade para o golpe de gelo, abri caixa, Ah, tem passamento para cá não? Ah, tem não, é outro canto aqui dentro, Hã? E aqui desse outro lado, ela percebe, há, assim, muito, Ah, eu vou do lado que eu vi o caixa, Ué, como é que eu vim aqui mesmo? Eu acho que é assim Opa, muito verdade Ai Achei que daria tempo Ok Caceta, deixou muito melhor É, eu realmente preciso de um item que seja o melhor para recarregar Porque, pô, um item que recarrega 30 no momento que eu estou com 140 Pode ser o melhor item de todo E aí, mais um É, vou ir para cá primeiro, se é bom, eu vou usar isso, eu vou usar isso aqui Ah, isso aqui é bom, eu vou até usar isso aqui logo, essa móvel scroll, esse aqui, ok, então eu tenho mais uma móvel scroll ali, que eu posso usar, que também não posso usar, então tá bem Meu Deus do céu, meu Deus Esse golpe em corredor é muito merda Opa Não tem medo, não Vamos lá Cara Opa Tem medo, não tem medo, não tem medo, mas Opa Ele tá show mais inteligência que eu preciso nossa senhora precisa de mais dano opa meu Deus a porrada desse rato me deu isso aqui topou? ah vamos lá ai ah tá vamos que vamos tá tem que estar tranquilo matar essas carinhas aqui o Gio quando pega na parede como é que o Gio acho que é melhor ah ele rebate ele vai nossa legal hein gostei gostei e e e e e e e vamos lá quando tem espaço pra fazer as movimentações dele esse golpe fica muito mal putz estou sem mais nada e 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 depois da próxima escada, porque tem maluco que ele tem literalmente mesmo golpe que eu né, então... Ai, desgraçado, ok agora, pronto, acho que pronto, isso ai, ai foi, só que também tem aqui pra ir antes, hum, ta cheio, o que que eu posso jogar fora daqui? Não, eu posso equipar meu item, pode crer, ok, vamos lá, ta na hora do boss, eu não sei como meu golpe vão se sair com essa parada, ai, vê, vê, esse ai, o que que ele vai tá fazendo? É, como ele tava fazendo assim, hum, mas, é, agora eles estão morrendo hein, desvia, 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 se eu levar um perto desses bichos eu vou morrer, não sei como ele não morreu, mas eu vou levar um gano embaixo de frente, opa, morreu, uma do outro ai, morreu, ai, opa, opa, ai, foi, nossa, foi até mais tranquilo do que eu achei que seria, só levei um golpe, tudo bem, e é isso ai, mais um boss finalizado, agora, vamos aqui perto do, do negócio né, pra poder avaliar e vender o coisinho, ver se alguma coisa vai me servir, mas eu acredito que não, ou menos, talvez eu faça um dinheiro, ah, nossa, tem ninguém nem, nada nesse mundo, ritinho pra caramba, provavelmente eu devo comprar alguns para a próxima fase né, e é real, cara eu preciso tapar algo que recupere bastante do meu SP, não tem como, sem condições nenhum, ah, vou guardar, ai, já consegui, pô, olha o ponto de cartas, já consegui, pô, fiz a terceira fase agora, então tá bom, tem uma que é repetida, mas no geral, é isso aí, então no próximo episódio eu vou tá indo pra próxima fase, antes disso eu vou dar uma voltadinha né, repetir essa fase pra ficar mais tranquilo, mas, sem o lance de caçando, porque não vai acontecer, então até o próximo episódio, é nóis!